Música O que há de carência? Muito público e realmente é especial estar aqui com todos os que te sentem a apoiarem-me. Têm-me a apoiar durante todos estes anos. É a altura de eu retribuir também. Obrigado a todos. Exatamente, eu vou jogar um fio, está o palo de São Estadão, está o palo de São Estadão, porque vamos visitar todos. A fio, está o palo de São Estadão, o que eu vou convidar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL